Olá, eu vim do canal e hoje eu estou gravando um jogo bem conhecido, mas tem que comprar para celular e já que eu tenho celular, minha mãe comprou e eu vou mostrar os meus poderes. Eu gastei algumas coisas, por isso eu estou com esse dinheiro por aqui e eu tenho todos no app, se quiserem comentar aí embaixo, se quiserem os três poderes do macaco sniper. Galera, eu tive que dar uma foto porque a minha vó tirou os cachorros que me disseram lá e eu vou continuar no vídeo, mas vamos ter esse mapa da dificuldade. Todo mundo coloca, eu acho fácil aí para ir jogar os mapas e eu tenho todos, todos os macacos. Todos os apiguetes não, então eu vou começar aqui e eu vou começar com... eu fui desse mapa aleatório porque aí eu quero mostrar a vocês. eu também tenho isso aqui que não vai servir muita coisa, esse stomach, porque aqui não tem muita coisa para usar. tem muita coisa para usar. Eu só me lembro que eu colocava alguma coisa, não me lembro qual coisa eu colocava primeiro, aí eu colocava muito primeiro. Eu vou colocar, porque não sei onde o balão vem, pula aqui primeiro ou pula aqui primeiro. Ponto, porque eu não consigo, ah, eu consegui, na verdade, colocar todos os mapas, se eu colocar um aqui na ilha, eu não vou pegar nada. Ah, eu vou pegar um aqui. Vamos nessa. Celula. Mas como não está, celular? Ué, não está celular? Não está. Para eu ativar o outro lixo, eu vou tirar aqui para vocês verem qual contrata a minha chegada, tá? Aí, 40. Vou dar um corticinho enquanto eu já tiver muito dinheiro do uso. Vou ter aqui, galera, não com tanto dinheiro, é por causa de eu ficasse aí, assim, até a rodada 10 eu nunca ia vencer, por isso eu perdi ali vida, porque eu não podia dar upgrade dos meus macacos de novo, vocês não iriam entender. Então agora eu vou dar. Eu desativei o auto-tenis, mas eu vou ativar de volta. Aí, vou pegar camuflado, consegue também. Eu não gosto muito desses upgrade do meu, porque eu me lembro, eu não vou mostrar mais quanto, aí eu vou tirar uma foto para vocês verem. Aí, qual é o quanto falta para eu liberar todos os upgrades do Macaco Dado? Porque eu acho que faltam alguns upgrades, que eu não estiver enganado. Vou dar um corte para eu ver. É, eu percebi, não, não faltam nenhum upgrade do Macaco Dado. Eu já fiz todos. Não tem nenhum que eu não fiz. Já fiz todos. Eu, mas, na verdade, eu posso até mostrar, mas eu não vou mostrar os personagens. Sem querer eu mostrei do Macaco lá. Macaco Sniper. Ó, que vocês forem ali, tem. Eu tenho nessa linha de cima. E aqui não muda tanta coisa, só muda ali, ó. O rabinho. Aí, esse, ó. E já tem também esse. É, não muda tanta coisa, só muda aqui. Não dá para vermelho. Não, não muda. Eu achei que mudava ali, mas não. Quando eu juntar de novo o dinheiro, eu vou voltar. Era só para mostrar isso mesmo. Eu voltei de novo, mas com bastante dinheiro agora, de verdade. É aquele mesmo problema. Eu tenho que cavar os macacos que eu estou colocando e os upgrades. Não vou colocar, não. Vou pensar em um para colocar do meio, porque... Aí, tipo, esse, não vai dar, não vai ser muito bom, porque ele vai espalhar um monte de arma. Então, na verdade, ele nem vai espalhar aquelas pistruções, aquelas arminhas que ele coloca do chão. Ele não tem um mole. Nem macaco sniper, nem o conhão. Macaco corra para o corpo. Ele não tem todos os upgrades. Vou mostrar. Esse só falta um. Um só. Falta. Que é esse que eu dei a pro grade. Agora... Agora eu vou voltar. Vou pegar pra cima. Aí eu me escondi dizendo... Voltar a jogar aqui. Mas eu não sei qual melhor. Esse ou esse? Esse ou esse? Esse. Esse. Porque... Alguns falam, ele cola. Ele cola e também destrói. Aí. Que bom é isso do macaco cola. É assim que não tem tanta coisa boa, assim. Pensar. Tá bom. Qual o outro macaco cola? Ó. Ó. É, eu também vou ser um doob, vou deixar no outro vídeo, estrelas também, é um doob e estrelas, do próximo vídeo. E aí, eu vou deixar o meu nome, muito bom, que a menina, você ou o Vê? E aí, eu vou deixar o meu nome, muito bom, muito bom. Eu não consegui, tipo, aí, jogar muito bem Mas não largar tanto mesmo, porque o meu celular tem bastante jogos Galera, deixa muito like, muito like Muito like comigo, muito like Pra esse canal ficar bem com muitos inscritos Porque eu tô começando, aí, eu não tô, tipo, lá do 100% de gravação E aí, enquanto o meu pai arrumar o computador dele E eu ganhar uma câmera, uma luz de vídeo Eu vou começar a gravar um vídeo do computador e um do celular E eu vou continuar o menino Porque aqui tá passando muito barulho Achei que eu vou pegar junto Eu vou ter que dar uns cortes Pra saber que o vídeo tá muito longo Senão vai ficar muito longo Vai parecer um filme Porque aqui vai ser até a rodada Eu não pensei Então vai ser a rodada 90 Porque até que vai ser fácil Não vai demorar tanto tempo Porque eu comecei a gravar com o computador Uma vez, eu tinha o Bruno Mas eu não gravei um vídeo do jogo Aí Aí eu fiz Um monte de macaco Que eu coloquei Quando eu for jogando até a rodada Então eu coloco muito macaco Muito macaco mesmo Agora eu vou colocar um bancão Vou dar um corte de novo Enquanto eu ganhar dinheiro Porque aqui Eu não quero ficar aí Aí perdendo dinheiro Ganhando Perdendo Ganhando Então eu já vou pegar bastante Enquanto eu voltar Voltei aqui galera Com bastante dinheiro E aí eu desativei O alto nicho também Vou colocar de volta Eu vou colocar de volta Fazendo é Quanto alguém não é tão bom Na verdade A todo mundo é bom Mas quanto alguém Aí não é Tanto, tanto, tanto bom Fazendo é útil Só te Só Só que se eu tiver Ele Eu quero pegar Aqui mostrando A foto do corpo Eu perdi bastante vida E eu vou colocar De nada Quase Barreira de fogo Quase Eu coloquei Vai Se continuar Eu vou continuar Se continuar Agora Se continuar Se continuar Se continuar Se continuar Se continuar Do Bruno Zalbão Tipo O tipo Você Vencer Aí você volta Na verdade Vai ser até A rodada A 40 Porque Aí já tinha o primeiro vídeo Eu não posso Mostrar tanta coisa Do Bruce Aí Só consegui chegar Tipo Um vídeo Mais longo Aí Eu não posso Mostrar tanta coisa Porque Se não Aí Não vai dar Para gravar Bruce Porque aí Já Já Eu vou mostrar Muita coisa De meu Vídeo Do Bruce Ele vai ter Porque Porque Gavar O O Mais De Bruce Eu tenho Muito Pouco Agora Vou Colocar Só Que Bem Aqui É Eu Sete Daqui A pouco Vai Chegar Lave Dez E Vai Gain Mais Um Poder Depois Lave de ouvinte e varia nenhum poder, isso mesmo. Galera, então esse vídeo vai ser bem curto. Nem me lembro de colocar isso aqui. Esse vídeo vai ser curto. Então vai ter uma continuação desse vídeo de bater a like. Até me esqueci como eu falo. A meta é de muito like. A meta é de mil, não sei como dizer, mil ou sei. E eu perdi. Então, deixa muito like mesmo que eu perdi, porque vai ter a continuação desse mapa, tentando ver o mapa. Porque o mapa é o do difícil. Eu não coloquei médio, nem fácil eu coloquei. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau! Fui!